Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte Eu tô indo agora lá na Elo House E mano, eu tô pensando em fazer uma brincadeira com eles lá Uma brincadeira assim, né? Uma pequena trollagem Eu estou pensando em simplesmente passar a noite na Elo House sem ninguém saber Cheguei aqui na Elo House Aí o que eu pensei? Na minha cabeça Pô, por que tu não fico então? Bem aqui, ó, nesses lugares aqui, tá vendo? Tem umas portinhas Tem três portinhas, tem uma outra ali também, se eu não me engano Ou não? Tem, tem, tem uma outra portinha ali Só que mano, se eu ficar aqui Primeiro que eu não tenho as chaves aqui Eu teria que pedir pra alguém Ou pedir ajuda pra alguém pra abrir essas portas Segundo que, mano, eu não sei o que é que tem lá dentro, tá ligado? E tem aqui o banheiro Que é o mais importante, né? Esse banheiro aqui Não dá pra eu me esconder, às vezes passa Não Não, eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Tem alguém me joando aí? Mano Não, não é possível Não é possível Eu vou fingir que não aconteceu Eu vou fingir que isso não aconteceu Mano, eu não tô acreditando, velho A boneca amaldiçoada tá aqui na Elo House Mano, isso não era pra tá acontecendo Velho, ela ficou um tempão sem aparecer Achei que a gente tava livre dela na nossa vida, mano Achei que a gente tava livre Achei que ela nunca mais ia aparecer Porque ela nunca mais ficou aparecendo Mano, por que que ela resolveu hoje aparecer? Mano, e justo aqui na Elo House Não tem nada a ver, um lugar nada a ver pra ela aparecer Rapaziada O vídeo tomou outro rumo aqui agora, mano Ai Ela tá ali Ela tá ali Ela tá ali ainda Eu não sei se você escuta, tá? Eu não sei se você tá me escutando Mas para de me seguir, pelo amor de Deus Para de me seguir, boneca Pelo amor de Deus Olha a cara dela, mano Rápido Beleza Silêncio Tá, eu preciso pegar a chave do carro Rápido Rápido Calma Aí Beleza Ninguém pode me ver Vou guardar o porta-malas Eu vou deixar você aí, tá? Porque é bom que não tem como ela sair daqui Né? Porque vai tá fechado E ao mesmo tempo Ninguém vai ver que ela tá aqui Fala, rapaziada Eu sou Brené Mariano E, mano, é o seguinte Eu tô começando esse vídeo aqui Assim Do nada De forma aleatória Porque Aconteceu Que eu e a Natália mais temíamos, mano Sério Cês não tem noção Eu tava aqui de boa No nosso quarto e tudo mais Tranquilo Mexendo no meu celular Mexendo no computador Quando Eu Minha mãe Tava chamando uns tucanos E aí Aqui no meu quarto A gente tem uma varanda Que dá exatamente Para a área ali Onde minha mãe fica, né? Para a área verde ali Para a mata selvagem Que tem ali atrás E quando eu vim Aqui na varanda Para falar com minha mãe Olha o que eu deparei Olha só Eu saí por aqui Que tem a varanda Para toda essa mata Tá vendo? Toda essa mata verde E olha isso Olha isso, mano Sentada na cadeira, mano O que essa boneca Tá fazendo aqui? É o seguinte Eu vi no último vídeo Que vocês deixaram Bastante comentário Falando Para eu tentar destruir Essa boneca, mano Galera, olha só Fiz aqui Uma fogueirinha Bem singela Bem tranquila Só mesmo Para a gente tentar Subir essa boneca Vou jogar ela aqui E agora Adeus Tomara que seja um adeus, né? Pronto Coloquei Coloquei Olha só Começou Começou, amor Eu acho que agora A gente vai ficar livre, velho Pronto, rapaziada Eu acho que agora Estamos livres Estamos livres da boneca, velho Eu espero, né? Tomara Agora é Agora é voltar para casa E torcer muito Muito A boneca não aparecer lá com a gente Fala, rapaziada Eu sou o Brenner Mariano E, mano, é o seguinte Hoje vai ser um vídeo Um tanto quanto curioso, mano Um tanto quanto curioso Por quê? Para quem não sabe Eu, a Natália O Vini E a Rafa A gente passou Uma temporada Na praia E é o seguinte, rapaziada Como vocês sabem, né? A gente tem a Alexa Que é uma assistente virtual aqui Que ajuda muita gente Nas nossas tarefas Diárias E tudo mais Marcar nossos compromissos Um monte de coisa E agora que eu voltei Eu fiquei curioso Será que a Alexa lembra de mim? Ou será que ela me esqueceu? Entendeu? Tô curioso pra saber disso, mano Alexa Você lembra de mim? Estou falando com o Brenner É Pelo visto ela lembra de mim, sim Vamos continuar perguntando aqui pra ela Alexa Você ficou com saudade da gente? Confesso que fiquei sim Senti que estava sem energia Deve ser porque estava fora da tomada Óbvio que era dever Tipo assim A gente deixou ela desligada Então Acho que ela percebeu Que a gente ficou muito tempo fora E que a gente deixou ela desligada Fora da tomada, mano Vamos continuar aqui Alexa Mas você gosta de praia? Nunca fui para falar a verdade Mas tem uma amiga Que foi com vocês E não gostou muito da experiência Amiga que foi com a gente E não gostou da experiência? Vocês entenderam alguma coisa? Será que foi a Rafa? Mas a Rafa não é amiga da Alexa Alexa Quem é essa sua amiga? Ela tem vários nomes Mas vocês costumam chamar ela De boneca amaldiçoada Como assim, mano? Como assim? Não, isso não deve estar acontecendo Não, não, não Estou pensando Mano, isso não é normal Isso não é normal Alexa Você conhece a boneca amaldiçoada? Conversei um pouco com ela Um dia desses Enquanto vocês estavam fora Ela falou que conversou com a boneca amaldiçoada Enquanto a gente estava fora Mas espera A gente estava fora Inclusive a boneca amaldiçoada Apareceu lá na praia com a gente, mano Ou seja, se ela estava lá Como que a Alexa conversou com ela? Acho que a Alexa está mentindo, mano Ou não Ou pode ser qualquer dia Que a gente saiu de casa E a boneca amaldiçoada Estava presa ali no armário, mano Será que as duas estão mentindo? Alexa O que ela disse? Ela está dizendo que eu não posso contar Ela está dizendo? Ela está dizendo? Ela está por aqui? Você está por aqui, boneca? Mano, a gente deixou ela lá na praia, mano A gente deixou ela lá Alexa Onde ela está? Mentira Mentira Quem está aí? Quem está aí? Por que eu não atendi a porta? Como assim? Por que eu não atendi a porta? Quem está aí? Fala agora Eu não vou abrir Eu não vou abrir Só se falar quem está aí Oi Tem alguém na porta? Não sei se eu abro a porta de verdade Eu não sei se eu abro Não, que eu vou encarar isso Eu vou abrir Vamos lá Sem desfrancar Quem está aí? Não vou pegar Não vou pegar Vai ficar aí Você vai ficar aí, boneca Eu vou desligar, Alexa Vou desligar E vou esconder você também Você não vai ficar conversando com essa boneca Tá? Eu vou Colocar ali Vem aqui Onde ninguém tem acesso Aqui em cima Pronto Muita gente falou Que eu vou tentar Destruir, mano Exatamente Eu vou tentar fazer isso agora Não vai ficar assim não Não vai ficar assim mesmo Vem aqui Vem aqui Ué? Ela não está aqui, mano Ela não está mais aqui, galera Fala, rapaziada Eu sou Breno Mariano E mano Seguinte Hoje é um vídeo tenso, mano Hoje é um vídeo tenso É um vídeo que Não queria que fosse necessário fazer Mas vai ser necessário Porque como muitos de vocês viram Aí nos vídeos anteriores A gente recebeu Essa boneca Aqui E Um de vocês Nos comentários Do último vídeo com a boneca Me deu a ideia De enterrar a boneca na praia Aproveitar que a gente está aqui na praia E enterrar ela na areia, mano Então É isso que a gente vai fazer Rapaziada É o seguinte Chegamos aqui O Vini está gravando pra mim Estou eu, Natália e Vini E ó Eu acho que aqui ó Esse local É um ótimo local Pra gente ir fazer o buraco E enterrar essa boneca É, rapaziada A Natália Ela amarelou, né? A Natália Não teve coragem De ficar com a gente Fazendo esse buraco Mas Vini Vambora Vambora, né? Vambora Vamos fazer logo esse buraco Botar essa boneca pra dentro Que eu não quero ver essa boneca Nunca mais na minha vida, mano Ela vai ficar aqui Enterrada Pra sempre, mano Pra sempre Boa, boa Rapaziada Olha só Fiz um buraco aqui já Eu não vou cavar mais pra baixo Porque eu estou vendo Que olha aqui Aqui está começando a ter água Tá vendo? Então se eu colocar na água Pode ser que, sei lá Comece a desmoronar E ela consiga sair mais fácil Então Eu quero que fique só na areia Agora chegou a hora Você nunca mais Vai me ver na sua vida Pode ter certeza Pronto Coloquei ela aqui E agora, filho Hora de Agora não é possível, véi Enterrar a boneca Aqui, ó Bota a areia por cima Tal Não tem como sair, mano Não tem como Não tem como Olha isso Olha Olha, olha, olha Já era Já era Já era, mano Não tem jeito não É impossível É impossível, ó Beleza Faz assim, ó Que aí ninguém nem percebe Que aqui embaixo Não, e também na hora que o mar avançar Passou água Vai caber mais ainda Vai caber A água por cima Já era Vai nem saber onde que é o ponto Vai nem saber, filho Ó, ó Nivela tudo aqui, ó Pronto Pronto Vim Acabou Mostra, olha só Não tem jeito Na hora que o mar vier E lamber isso aqui Tudo assim, ó Vai ficar lisinho Igual tá aqui, ó Vai ficar lisinho Mano, ai Foi cansativo Mas acho que valeu a pena Valeu a pena Tamo livre dessa boneca Vamos voltar pra casa agora Gente, seguinte Depois dessa escavação Que praticamente só eu escavei O Vini me ajudou um pouquinho Depois ali Mas você não me ajudou Eu vou tomar um banho Mano Vou tomar um banho Merecido Porque eu tô cheio de areia, mano Eu tô com areia na perna Nos braços Amor Vini Oi Vocês não vão acreditar Vocês não vão acreditar Vixe Olha aquilo ali Ah, não Que foi, velho Não, não, não Não tô pensando, velho Nossa, mano Mentira Olha isso aqui Que tá em cima Da minha cama, mano Que que você tá fazendo Na minha cama Véi Essa boneca é louca Essa boneca é louca De verdade Eu falei que não adianta Ela vai ficar sempre com você Eu enterrei ela muito fundo, mano Como assim, mano E outra Como é que ela correu Mais rápido que a gente A gente passou pelo mesmo caminho Como que ela não passou por mim Se eu tava ali Como que ela passou por você É verdade Como é que ela passou por você Se você tava do lado da entrada E como é que ela ia deitar aqui, mano O ponto principal é como ela saiu De lá, mano Aquela é vazia Fala, rapaziada Eu sou o Breno Mariano E bem-vindos pra mais um vídeo Aqui no canal E, mano Hoje eu tô bolado Hoje eu tô bolado Você lembra ontem Quando eu fui lá na Elo? Lembro Pois é Eu não te falei pra você não ficar preocupada Na verdade foi ontem não Foi antes de ontem, não foi? Não lembro Eu sei que eu fui a semana na Elo E eu não te contei Mas sabe quem que apareceu lá? A boneca amaldiçoada Tá zoando Sim Pois é, olha só Eu peguei a boneca amaldiçoada lá E joguei ela dentro do porta-malas Joguei ela dentro do porta-malas do carro Ela tá no porta-malas agora Eu tinha até esquecido que ela tá no porta-malas Aí eu tive uma brilhante ideia, amor Eu vi nos comentários Do último vídeo que ela apareceu E a galera tava me dando ideia Pra destruir Uma ideia pra destruir a boneca Sabe qual que é? Eu vou jogar ela pros cachorros Os cachorros daqui de casa? Sim Os cachorros daqui de casa vão fazer o serviço Eu quero ver O que que vai sobrar agora dessa boneca Eu acho que eles vão destruir ela Porque os cachorros daqui de casa Quando a gente joga Eles vão destruir essa boneca A gente joga osso Coisa muito mais dura E eles destroem Você imagina uma bonequinha de pano? Caraca É Só que é o seguinte Ela nesse exato momento Tá lá no porta-malas do meu carro Eu tenho que ir lá buscar ela E trazer pros cachorros Pessoal rapaziada Cheguei aqui Deixa eu abrir aqui o porta-malas Oi Ih Ué Ué Cadê ela? Calma Deixa eu ligar o flash Pera aí Mano Ela não tá aqui rapaziada Ela não tá aqui Não De verdade Eu não sei nem o que que eu faço Pronto Que isso mano Você tá Você tá brincando comigo não tá? Você tá fazendo de brincadeira É Você acha que eu não sei né? Olha aqui ó Tava lá Tava lá no carro ainda É Aqui ó filhos ó A boneca Vocês conhecem ela? Essa aqui vocês não conhecem não É boneca Agora É o momento De você nunca mais Aparecer aqui em casa tá? Eu nunca mais quero ver essa boneca rapaziada Olha como é que os cachorros ficam Eles já tão doidos pra pegar a boneca mano ó Deixa eu abrir assim pra vocês verem Olha isso Vem cá que isso aqui é presente pra vocês tá? Eu quero ver o que que vocês vão fazer com ela Pode fazer o que vocês quiserem Que essa boneca aqui ó Já atrapalhou muito papai Vocês não tem noção tanto que já atrapalhou Vocês querem? Então Toma filhos É seus É seus É Agora podem fazer o que vocês quiserem com ela Olha lá Olha lá Isso Vai isso Isso Estraga ela Isso Pode fazer Pode Isso 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 aí é só um pedaço de pano Não tem problema nenhum Tá? Isso aí é tranquilo É só uma bonequinha de pano Não é? Não é só uma boneca de pano? Isso aí pode ficar tranquilo Viu filhos? É brinquedinho pra vocês que eu comprei Pode aproveitar É brinquedo Totalmente brinquedo Deixa eu ver Deixa eu ver se ele deixa eu pegar ela Olha 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha Olha Meu Deus Ai Mano do céu Rapaziada Olha isso mano Olha o que que virou Olha o que que ela virou mano A gente deixou aqui por alguns segundos Não filho Essa espuma não 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 Já tá bom Já tá bom filho Não Olha o resultado rapaziada Essa boneca já era mano Já era Totalmente Filhos Vocês são os melhores Vocês são os melhores Com certeza mano Fala rapaziada Tudo jóia? Galera É o seguinte Eu tô gravando esse vídeo Tá acontecendo umas coisas meio bizarras Olha o que que acabou de chegar pra mim Na verdade isso não chegou no meu nome né Chegou no nome da Natália Eu não entendi nada Veio um cara Bem estranho por sinal Falando umas coisas meio bizarras Mandando eu assinar um termo Simplesmente Eu não sei que termo era esse Mas pediu pra eu assinar um termo E eu assinei né Pra receber Mas olha que bizarro É um negócio estranho Tipo sem identificação Amor Oi Olha o que que chegou aqui em casa Do nada Eu sou uma pessoa que te encontrou ainda né Estranho embalagem Sei lá Falaram que era pra você Pra mim? É Só falou seu nome Natália Aimee E me entregou isso aí Me entregou um papel Pra eu assinar né Um termo lá Que ele falou Falou um trem de dark web Que? Você pegou a encomenda Da dark web Que isso amor? Não não pega Não amor não encosta Você tá jogando no chão véi Você não sabe o que que é isso? Não Ah peraí É aquela boneca Que você falou que tinha comprado? Exatamente ela Ah mentira Eu não acredito que você assinou Já tem meses Esse trem demorou Vamos jogar fora Meu bem Não pode jogar fora Você assinou o termo mesmo? Você assinou lá embaixo Assinei o termo É pra receber Nossa véi Se não assinasse Ele não ia entregar Exatamente Ele não ia entregar E você nunca ia ter isso aqui Tá mas qual que é o problema de ter? Agora que você comprou Pelo menos Então agora é seu É meu Só que eu não posso jogar fora E o termo lá Estava escrito Que depois que chega né Que você assina Não adianta Ela vai ser pra sempre sua E você assinou véi Ó sinceramente Esse cara não vai nem saber Se eu joguei fora Ou se eu não joguei Vamos jogar fora Vamos abrir Você quer ver a boneca? Vamos jogar fora Lógico eu quero ver Deixa eu tentar abrir Deixa eu abrir Deixa eu abrir Já que eu assinei Já que ela agora Tem que ficar comigo pra sempre Deixa eu ter essas honras Boneca mal de suado Que isso? Ah Ah ela é fofinha Olha só Não posso falar Ah meu senhor era bizarra Ah véi Mas pensando bem Ah ela é um Eu não gostei dela não Sei lá Ó Ela é até bonitinha e tudo mais Tá limpinha e tal Mas se você comprou no Dark Web Esse negócio não dá pra confiar De verdade Eu acho melhor a gente não ficar com ela Eu também acho melhor não Eu acho melhor Sério Olha isso galera Ó Já tá acontecendo uns treinos Meio bizarro aqui em casa A Alex já tá louca Tá tudo acontecendo Uma coisa meio louca aqui em casa A gente ainda vai ficar com uma boneca mal de suado Aí eu pedi demais É Aí eu pedi demais Rapaziada ó Chegamos aqui ó Botão de lixeira Olha aqui dentro Olha o tanto de lixo aí ó Aqui é onde Ó A galera do prédio toda joga lixo Até Aqui tá até vazio Esses outros ó Nu Essa aqui também tá cheia Vamos fazer o seguinte Eu vou jogar nessa aqui Por quê? Porque como tá cheia Né Provavelmente é a primeira a sair Sim e ninguém vai ficar abrindo né Vou jogar nessa aqui então Ali ó Ó Pronto Tá ali na lixeira Fechada Ó Vamos embora Porque aqui tá até com mau cheiro Vamos subir agora Continuar esse vlog Né Como se nada tivesse acontecido Rapaziada Inclusive é o seguinte Eu tô querendo levar a Natália No meu lugar hoje Diferente Um restaurante Mentira Véi Mentira Que que é isso Ai meu Deus O que que tá acontecendo Véi O que que tá acontecendo Amor Eu não sei Véi Eu falei pra você não assinar o termo A gente acabou de jogar ela no lixo Véi Minha galera viu A gente acabou de jogar Sai de perto dela amor Não chega perto dela não Pelo amor de Deus Ah é porque eu falei Como é que ela apareceu aqui Véi Eu te falei que não podia ter assinado o termo Você tem certeza que você colocou ela? Coloquei Você viu colocando Véi Já que eu vi Tá gravada A gente vai assistir depois Eu coloquei ela dentro Amarrei Tava até cheio o negócio Levei ela lá embaixo Joguei A gente jogou lá no fundo Véi Na última Na última caixa de lixo lá Jogamos lá no fundo Fechei a tampa A tampa é pesada Como que esse negócio apareceu aqui Véi Trancada em casa Ei Você escuta Você tá escutando Sabe que é bizarro Isso não é normal Ela fica extremamente parada Tipo assim Eu vou Peraí Peraí Ei 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 Amor Sinceramente Isso tá bizarro Isso tá assustador Eu te falei pra gente só Botar ela dentro de uma caixa E colocar lá em cima Isso não é normal Então quer dizer que esse termo É que eu tenho que ficar com ela Agora pra sempre Fala que você Tipo ela sempre vai estar com você Você querendo ou não Então tipo A gente pode jogar ela onde for Que ela vai aparecer comigo de novo Eu acho que sim Ah meu Deus do céu Véi Pra que que eu fui assim Nesse negócio Véi Rapaziada Eu não vou ter nem clima Pra continuar esse vídeo Véi Eu vou parar esse vídeo De verdade Vou parar esse vídeo Galera Pelo menos Ó pelo menos tá tudo gravado Tá tudo gravado Vocês estão de prova Qualquer coisa eu Eu gravo aqui de novo Pra vocês Alguma outra coisa Se ela fizer alguma coisa Outra coisa bizarra Eu começo a gravar na hora Tá É isso Tchau